A CIDADE NO BRASIL Esse daqui são os três pontos onde você deve dar o texto. Se for improvisar, por sua conta, é risco. Falsa. Cínica. 4, 3, 2, 1. Adorei. Essa aqui que é brincar comigo! A razão do quadro! E você seguiu o script? 70% é inspiração, 30% é whisky. Essa é a grande chance da minha vida e você não vai estragar. Até a audiência, pra subir, tem que ter tesão. Bingo não é só um clão, é uma marca. Precisamos de pimenta. Peppa, nós gostamos de peppa. O programa do Bingo virou um fenômeno. Você só pensa em pequenos prazeres. Quem disse que é pequeno? Estamos em plenos anos 80. O que as crianças precisam é? Batei um fio pro Bingo. Sou eu, Bingo. Você ligou pra mim. Tá mais alto! Tá mais alto agora! Você vai acabar perdendo emprego. Eu vou deixar de fazer meu trabalho por causa de emprego. Os produtores afirmam que a identidade do palhaço é um segredo que ninguém jamais irá descobrir. Quer dizer que eu não posso contar pra nenhum dos meus amigos? Se você contar, o papai perde o emprego. Bingo! O que adianta ser o Bingo se ninguém mais pode saber? Seu convite, né? Eu sou a porra do Bingo, caralho! Eu sou a porra do Bingo, caralho! Você não vai chegar perto do meu filho. Estamos em segundo lugar! Vamos ser primeiro! Eu sou o Bingo. A vida não é brincadeira, não!